Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Santos Aê aqui no canal que eu falo com vocês é o Marequinhos e você está no canal Como Jogar. Hoje quero falar do Xurinha, o Xurinha que agora vai ficar bolado, cheio de ódio. Cara, eu tô falando sério, eu quero ver quem vai conseguir tacar esse troço, porque vão dar um buff nele, e eu vou falar sobre isso nesse vídeo, que ele vai ficar assustadoramente forte. Então antes de nós continuarmos explicando como é que funciona o Xura, Música para inscrições, por favor produção. Agora sim, meu amigo, minha amiga, todo dia você vem aqui no canal, assiste os meus vídeos, absorve conhecimento, e é de graça. Não se esqueça de antes de sair do vídeo, na verdade antes de sair do vídeo não, vamos fazer agora, porque agora está em promoção, é de graça, é de graça, e a promoção é por tempo limitado. Então aproveite, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Galera, isso aqui é uma versão meio, sei lá, do Ciro Botinho. Eu adoro o Ciro Botinho. Ciro Botinho, é patrocina, não é? Galera, agora que eu sei que você se inscreveu, e meu muito obrigado pela sua inscrição, e por ter deixado seu like, aproveita e compartilhe nos seus grupos lá de WhatsApp, porque todo mundo fica falando, ah, o Xuro tá fora do meta, ah, não sei o que é o meta, ah, não sei o que é o meta. Então é muito bom que as pessoas saibam disso, para conseguirem upar os seus bonecos, e consequentemente depois ter um bom desempenho. Galera, vamos lá. Atualmente, como que funciona a habilidade principal dele de dano, que é a Espada Sagrada Turbilhão? Ela vai dar três ataques, beleza. Passou uma rodada, três ataques, beleza. Passou, três ataques, beleza. Ou seja, ele é muito dependente de um buffer, para que ele dê um bom dano, certo? Com a vinda do rework do nosso Xurinha, porque virar esse rework ainda não tem data para chegar, mas virar o rework do Xura, a cada rodada que passar, ele vai dar um ataque a mais. Cara, vocês estão entendendo como esse troço é estúpido? Aí, eu vou deixar uma gameplay aí passando, vou colocar gameplay agora, e reparem que a quantidade de espadadas que ele dá, a quantidade de Espada Sagrada Turbilhão que ele dará, a cada rodada aumenta um. Então vamos supor, primeira rodada, eu não sei se vai começar com três ou com dois, mas vamos supor, primeira rodada, ele vai dar duas espadadas, segunda rodada, ele vai dar três espadadas, quarta rodada, ele vai dar quatro espadadas. Então, a cada rodada que passar, ele fica mais forte, ele bate mais. Galera, uma coisa muito, 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 muito importante. Muita gente vai me perguntar, Marquinho, isso estaca com a Luna? Se a Luna passar duas vezes para ele, vai estacar? Vai estacar. Cara, olha aqui. O Xura vai ficar muito cabuloso. Entenda uma coisa, se você deixar o Xura, a partir da terceira rodada, ele vai estar dando muito dano, muito dano. Cara, é muito dano. Ou seja, a cada rodada que a Luna passar para ele, cara, estaca mais uma espadada. Ou seja, o bicho vai virar o rei das espadas. É o Esparta. Esse bicho aqui virou o Esparta. 300, eu não sei que raio que eles fizeram com esse boneco. Então ficará extremamente forte. Galera, se você tem o Xura, vale muito a pena você investir nele, visando lá no futuro. Talvez você não esteja utilizando tanto ele agora, ele não esteja sendo de altíssima utilidade para você. Talvez você esteja utilizando outros bonecos. Entretanto, investe nele. Vai na minha? Vai na minha? Porque eu nunca dei uma dica para vocês que fosse ruim, certo? Pelo menos acredito eu. Então vai na minha. Upa o boneco? Upa o boneco porque ele ficará extremamente forte. Galera, e é claro, e é claro. Upa o seu Seiya também, tá? Nossa. Eu estou imaginando aqui uma composição. O Seiya dando enfraquecimento e o Xura a partir da terceira rodada dando muita espadada, velho. Cara, basicamente é hit kill. Não importa qual campeão você está pegando, você vai dar hit kill. Se o Seiya com o Xura já dá um dano absurdo, imagina agora o Seiya com o Xura com esse buff. Cara, vai ser absurdo. Vai na minha que é sucesso. E se você gostou desse vídeo, é claro, não se esqueça, antes de sair, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Fiquem tranquilos que farei uma série de vídeos com os outros cavaleiros que receberão esse rework, né? A Shaka, a Doku, a Camus, a Ioria, eu sempre me confundo, a Ioria. Então tem muitos campeões que receberão rework e eu vou trazer uma série de vídeos com todos esses rework para vocês, tá bom? Esse vídeo que eu deixei de gameplay como... Eu não sei se eu disse já, mas não é meu, tá? Eu vou deixar o link do cara aí na descrição. Inclusive, no vídeo dele tem todos os reworks. Entretanto, eu tararei aqui no canal tudo explicadinho, porque deve ser um filipino, chinês, sei lá, qual a nacionalidade do cara. Entretanto, peguei o vídeo dele, essa gameplay foi dele e é claro, eu sempre dou os créditos daqui, tá bom? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima. Fui!